E vocês que não conhecem a história do chachado, o chachado é uma história que aconteceu lá na tribo de Lampião. Um dia, Lampião, depois de essas pelas, ele chegou com seu bando lá e pisou no monte de frumigueiro. A frumiga foi subindo dentro da chinela do caboclo e começou a bater o pé assim e bateu no chão. Aí o bando dele que tava olhando, achou que Lampião queria festa. Aí todo mundo começou a bater o pé junto com ele. Numa dessa, correu um zabumbeiro, um trianduleiro e um sanfoneiro tentando acompanhar esse ritmo diferente. E assim nasceu o chachado. Acorda Maria bonita, levanta e vem pra rastapé. Que a noite já vem chegando e canta e... Ai, é o que o povo, o povo, meu povo... Que a noite já vem chegando... Ai, é o que o povo... Quando mundo ouviu... E aí, é o que o povo, o povo, o povo, a pé com ele... Irrer paz com ele... Oh morena bonita, morena cheirosa Tu és ver o rosa e flor de limpar Quando eu sinto seu cheiro, minha pele vai desce Meu corpo enlouquece, não tem sombra Oh morena bonita, morena cheirosa Tu és ver o rosa e flor de limpar Quando eu sinto seu cheiro, minha pele vai desce Meu corpo enlouquece, não tem sombra És bonita como as ondas do mar Oh morena, és perfeita como o sol e o ar Oh morena, eu quero te reencontrar na beira do mar E na beira do mar outra vez nossos copos se amando Foi na beira do mar, morena Foi na beira do mar, morena Oh morena bonita, morena cheirosa Tu és ver o rosa e flor de limpar Quando eu sinto seu cheiro, minha pele vai desce Meu corpo enlouquece, não tem sombra Oh morena bonita, morena cheirosa Tu és ver o rosa e flor de limpar Quando eu sinto seu cheiro, minha pele vai desce Meu corpo enlouquece, não tem sombra És bonita como as ondas do mar, morena És perfeita como o sol e o ar Oh morena, eu quero te reencontrar na beira do mar E na beira do mar outra vez nossos copos se amando Foi na beira do mar, morena Foi na beira do mar, morena É baião de dois, é baião de dois 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 Agora a gente põe esse chapéuzinho aqui pra contar uma história pra vocês As meninas aqui sabem todas as letras da música, maravilhoso Quem não sabe, escutou a gente e depois já sai cantando, maravilha Ó, vocês podem ligar na rádio, pedir lá gandaeira, não quero escutar gandaeira Correndo no nome da música, não pode colocar qualquer um, não tem problema A gente tem vontade de presentear todo mundo, né? Vocês estão fazendo o show, fica muito bacana Ó, vocês não estão perdendo isso não, hein? Ó, vocês aí de casa, que estiverem assistindo DVD depois Foi maravilhosa essa festa, assim como todos os outros shows que nós estamos fazendo Porque esse público bota fogo aqui no forró Ó, esse pessoal aqui eu tô conhecendo agora Mas eu tô vendo uma turminha aqui, que já acompanha a gente já de outros shows E eu tava devendo uma camiseta pra ela Só que não acabou, né? Não é a última, não é a última não Maravilha, que show, hein? Que show, hein? Dessa banda em especial Vencedor do Festival de Serra Negra Também participou do Festival Viola de Todos os Cantos da Rede Globo Abriram o show de Zé Ramalho, Triu Fribulino, também Fala Mansa e muitos outros artistas, tá? E ó, vão trazer o melhor do forró Pé de Serra pra vocês E aquele forró universitário, tá certo? Hoje Venha logo um beijo, o show vai começar Pegue seu parceiro e chame pra dançar Abalcão tem alegria, tem alegria, tem dança Você pode não ter um caminho mais alto Abalcão tem na gama, tem na gama e em heart Abalcão tem na pancão tem na gama, tem no coração Abalcão tem na gama e luta, tem na gama e luta Abalcão tem na gama e luta, tem na gama e luta O show vai começar É que seu parceiro chão pra dançar E a paz do amor Você tá de novo e tem muito mais valor É só abrir o bebê e começar a cantar E a paz do amor É que seu parceiro chão pra dançar Espírito de amor e tem muito mais valor É que seu parceiro chão pra dançar E a paz do amor e tem muito mais valor É que seu parceiro chão pra dançar Espírito de amor e tem muito mais valor É que seu parceiro chão pra dançar É que seu parceiro chão pra dançar E a paz do amor e tem muito mais valor É que seu parceiro chão pra dançar E a paz do amor e tem muito mais valor É que seu parceiro chão pra dançar 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 É que seu parceiro chão pra then aparecer eチャ lucrativo É que seu pêchan. E galera, simbora se a banda forró, gandaeira. Que maravilha vocês já sabendo cantar os nossos sucessos que estarão presentes. Eu quero, conto muito com a participação de todos vocês, cantando, dançando e se divertindo junto com a gente. Agora, nessa festa maravilhosa, eu convido vocês a cantarem essa canção, que é o hino do migrante. E todos nós somos migrantes, ou filhos de migrantes, parentes de migrantes. Minha vida é andar por esse país. Ai, ai, oi, oi, oi. E agora, a gente convida vocês a pegarem fogo junto com a gente, mais um sucesso da banda gandaeira. Essa é mais uma história verídica. Que nós contamos em forma de canção. Bota um cantinho no meu coração, pra morte nós dois morar. Bota um cantinho no meu coração, pra morte nós dois morar. Seu no cristão, 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 seu no cristão. No meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, seu no cristão, seu no cristão. E sendo o cristão, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração, meu coração. Coração, meu coração, meu coração. Coração, até morte nós dois morar. Sendo o cristão, sendo o cristão, seu no cristão morar no meu coração. Sendo o cristão, sendo o cristão, se o no cristão morar no meu coração. Eu tocava com a senhora, não chorava, não ficava arrependida de morte, meu coração Enquanto eu chego o pó envenenado, de conversa destalhado, que agora quero não Quero não, não quero não, perda a saudade, quero não Quero não, não quero não, perda a saudade, quero não Quero não, não quero não, perda a saudade, quero não Quero não, não quero não, perda a saudade, quero não Cadê as palminhas? Quero não, não quero não, perda a saudade, quero não Quero não, não quero não, perda a saudade, quero não Vocês sabem que São Foneiro tem muito calço pra contar Essa é uma história que aconteceu com o nosso saco beiro No show que nós fomos fazer, ele convidou as duas namoradas dele Ele achou assim, ah, uma delas vai Só que foi as duas Aí ele desesperado veio contar essa história no camarim pra mim E nós transformamos essa história numa música Chamada Chamega 3 Rapaz não sabe que eu fui arranjar uma lorima morena pra eu chamigar Rapaz não sabe que eu fui arranjar uma lorima morena pra eu chamigar Rapaz não sabe que eu fui arranjar uma lorima morena pra eu chamigar Rapaz não sabe que eu fui arranjar uma lorima morena pra eu chamigar Rapaz não sabe que eu fui arranjar uma lorima morena pra eu chamigar Rapaz não sabe que eu fui arranjar uma lorima morena pra eu chamigar Na sexta-feira que eu sou do sovó Na encontro única na canta do salão Calora, dança e chate, não escove o guinho Mas é com a morena que arrebenta o papaião Rapaz não sabe que eu fui anujar Rapaz não sabe que eu fui anujar Uma morena, morena, pra eu chamegar Rapaz não sabe que eu fui anujar Uma morena, morena, pra eu chamegar E a sanfona gaúcha Rapaz não sabe que eu fui anujar Rapaz não sabe que eu fui anujar Mas rapaz, você não sabe que eu fui anujar Uma morena, uma morena, pra eu chamegar Chamega 3, mais um sucesso da banda Forró Gandaira, que você pode pedir já na 107.5 FM Fernando, vamos pedir agora pra gente voltar Pro forró Pé de Serra No forró que a gente vai Aí às vezes o chão é de repouco batido, assim A gente só escuta os chilecos das chinelas, sabe? Quando a gente tá fazendo forrózão Fernando, aí faz o chileco da chinela Agora pra você, meu amigo e minha amiga Que gosta de um shortzinho com uma pitada de head Você sempre vê o lugar certo com a banda E a gente conta pra vocês mais uma história Chamada ontem à noite E aí E aí E aí Ontem, no meio da noite, eu vi a menina, que eu descobria Já não era a mesma, porque meu coração foi se apaixonar Tinha o sorriso nos lados, já veio apagado e o brilho nos olhos Eu tanto conheço, perdi esse cor, já não estava lá Já não estava lá, já não estava lá E solto o rio aqui Quando alguém me abraçou, me deu seu carinho Leal que talvez se vivia, não estava sozinho Então, nossos braços tomaram, de olhos fechados, eu vi que meu amor Não era mais sim Seu amor morrer Eu não sou mais sim Então, eu contei o segredo Quadrado no peito, que estava sem jeito Te limpo meu ar, que eu brilho nos olhos Eu tinha perdido em outra pessoa Eu fui encontrar 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 Agora é o seguinte Eu quero o pessoal daqui cantando lá, lá, lá E o pessoal daqui fazendo um erro junto com a gente Direita, lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá O pessoal daqui não errou, hein? Vai lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Mais uma vez pra fechar Lá, 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 lá Lá, lá, lá Lá, lá, lá Pra vocês, brisas do mar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, lá, lá E os dois mandam a inspiração E os dois mandam a inspiração E os dois mandam a inspiração Estou saindo para ver o mar Da minha mãe em Anjá Joga suas ondas para abençoar Com o marinho, o cristão Mãe, de mãe Mãe, de mãe Vou a longe Espero o dia lhe ver chegar Vou a longe Um dia eu vou te encontrar Vou a longe Espero o dia lhe ver chegar Vou a longe Eu sei Um dia eu volto a te encontrar E te encontrar de novo Eu vou Agora vou beber Não é difícil ter o tempo Basta pensar e aproveitar A vida se consiste em momentos E o relógio não pode parar Com o redor de tempo Mas o relógio não pode parar Com o redor de tempo Mas o relógio não pode parar O tempo voar O tempo voar O tempo voar O tempo voar Vou a longe Espero o dia lhe ver chegar Vou a longe Um dia eu vou te encontrar, vou lá longe Espera um dia me ver chegar, eu sei Um dia eu volto a te encontrar Você é o mar, nas areias de uma ilha deserta Eu sei você pode estar Você é o mar, nas areias de uma ilha deserta Você é o mar, nas areias de uma ilha deserta